Fala aí galera da Skylabs, e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu descobri esses dias que faltou no meu vídeo sobre o Turnage com o FrSky, que é basicamente a configuração da tensão aqui. Então, basicamente, depois de você fazer as três partes lá, você pode colocar essa tensão aqui, tá certo? E pra isso daqui, você precisa fazer certas configurações. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês fazem na R9X, tá? Basicamente, você segura apertado aqui, seleciona qual que é o seu quad aqui, e aí você vai vir até a seção telemetria, tá certo? Então, aqui vai ficar em FrSky. Aqui, vocês podem reparar que tem o A1 e o A2, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Isso daqui é o fator de conversão, e isso daqui é a tensão que está marcando. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um buzzer, ou um medidor de tensão, tá? Ou, se vocês tiverem a telemetria da FrSky, vocês vão pegar e usar ela. Então, basicamente, vamos pegar só aqui e passar da terceira célula, da quarta célula, aliás. Então, ó, a tensão total é 16.6, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai apertar, você vai apertar aqui, menu aqui em cima, pra poder alterar o campo, e você vai alterar esse valor, que provavelmente no seu vai estar 0,0, até esse daqui do lado chegar ao valor que você quer, ou seja, 16.6, tá? Depois que você fizer isso, você aperta menu de novo. Então, agora, você tem o canal A1 calibrado, tá? Por a tensão que você quer. Se você estiver usando algum outro medidor, você faz exatamente a mesma coisa aqui, tá certo? Aqui você tem algumas outras opções, tá? Que é... Aqui na tela, você está vendo? Isso daqui é o que vai aparecer na tela principal aqui, olha. Está vendo que está aparecendo o meu A1 aqui? Rx e Tx, tá? O resto da telemetria vai aparecer ali. Isso daqui vai ser sempre aparecer aqui, tá certo? Então, isso daqui... Me desculpem. Isso daqui é exatamente o que vai aparecer quando você abrir o menu e você selecionar por aqui. Então, vamos supor que eu tenha... Que eu queira o A2. Então, eu vou colocar o A2 aqui. Eu só aperto pro lado aqui. Então, A2 igual. Certo? Então, agora quando eu vim aqui, eu tenho o A2, que no meu caso não está ligado em nada, nem calibrado. Se eu quiser menos itens aqui, ou mudar a ordem dos itens, eu posso simplesmente mudar. Vamos supor que eu queira aqui, eu queira o... Eu queira aqui, na verdade, o RSSI e o TSSI. O RSSI é o sinal de recepção, o TSSI é o sinal de transmissão. Então, basicamente, TSSI vai ser o sinal aqui. Esse sinal aqui vai ser o sinal no seu receptor, no seu drone. E aqui vai ser o sinal de que o controle está recebendo, tá certo? Esse RSSI e esses valores aqui só vão aparecer se você tiver um modelo com telemetria. Não necessariamente... Para esses valores aparecerem, você... Na verdade, você não precisa fazer nada do lado do drone. Você só precisa fazer o controle e receber essas informações pela telemetria. Você repara, se você tiver uma telinha da FR Sky, você consegue receber isso pelos pinos de trás. Então, basicamente, RSSI vai ser geralmente mais alto do que o TSSI. Aqui, no caso, eu estou com o meu quad bem perto, então, essa daqui não vai ter muita diferença. Mas, basicamente, é isso. E aqui, se vocês verem, vocês têm a mesma coisa, na verdade, só que é uma barra de sinal. Então, aqui, A1, 16.6, 16.7 e todos os valores aqui. Esses valores aqui é o mínimo e o máximo que chegou de sinal nessa sessão, tá certo? Então, aqui foi no mínimo 85, no máximo 90. E atenção, aqui, se eu não me engano, é a mesma coisa. Bom, esse é um vídeo rapidinho, tá? Só para mostrar como calibrar, porque eu tinha esquecido disso, tá certo? Então, basicamente, só revisando. Então, basta você vir aqui para a telemetria e ajustar isso daqui de acordo com a tensão que marca no seu multímetro ou no buzzer. Vale lembrar que você tem a opção de alterar isso daqui para outros tipos de unidades, tá certo? Então, você pode ter outras escalas, amperes, volts ou qualquer outra coisa de escala do tipo. Se você tiver feito uma modificação estendida, que eu não descrevi no vídeo, você pode ainda acertar alarmes aqui. E esses alarmes, basicamente, o que ele vai fazer? O seu controle vai mandar um sinal para o FSK para ele apitar quando chegar nesse nível. Tá certo? No meu caso, eu não tenho, então não vai acontecer nada. E é isso aí. Eu agradeço muito por ter ouvido o vídeo. E nos vemos na próxima. E nos vemos na próxima.